Santo André vacina professores da rede pública contra a gripe. Paulo Serra aumenta a ronda escolar nas escolas do município. COPE abre nova loja em Ribeirão Pires. Confira ainda nesta edição do J Mais. Sexta básica fica ainda mais cara. Sexta-feira, 14 de abril de 2017, está no ar o J Mais ABC. Boa noite, está no ar o J Mais ABC, transmitido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 19h, pelo canal 27 da NET ABC. Seremos conectados o tempo todo com vocês e agora nós vamos às notícias. Na próxima segunda-feira começa a campanha de vacinação contra a gripe para os grupos prioritários da população de Santo André, composto por indivíduos com 60 anos ou mais de idade. Crianças na faixa etária de 6 meses a 5 anos, gestantes, povos indígenas, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Este ano também serão incluídos no grupo professores das escolas públicas e privadas. Todas as unidades de saúde do município farão o atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 5h da tarde. A campanha deste ano vai até o dia 19 de maio. Ao procurar uma unidade de saúde, é importante levar a carteira de vacinação para o registro. No caso dos pacientes com doenças crônicas, é indispensável levar a prescrição médica especificando o motivo da indicação da vacina que deverá ser apresentada no ato da vacinação. Pacientes que fazem parte de programas de controle das doenças crônicas do Sistema Único de Saúde devem ir aos postos onde já estão cadastrados para receberem a vacina. E o prefeito Paulo Serra deu início ao projeto Área de Segurança Escolar, que intensifica a ronda escolar nas escolas do município. A atuação dos guardas civis faz parte de um conjunto de melhorias no entorno das escolas, que inclui troca de modernização da iluminação, pintura da nova sinalização viária, instalação de travessias elevadas e serviços de capina e novas calçadas. E a cooperativa de consumo vai inaugurar no próximo dia 18 de abril sua trigésima loja, desta vez em Ribeirão Pires, aqui no Grande ABC. Para o funcionamento da nova unidade, foram contratados cerca de 100 novos colaboradores. A loja está localizada no centro alto da cidade, na rua Santo André, número 735, e segue a nova comunicação visual da loja com iluminação de LED, além de medidas que proporcionam maior segurança alimentar e economia de energia elétrica. E mais uma vez, os consumidores terão que guardar um dinheiro extra. Desta vez, porque os preços dos itens da cesta básica subiram mais uma vez. Confira na reportagem de Isabel Rufino. A Páscoa está chegando e os preços dos itens que compõem a mesa dos consumidores subiram 0,36% em relação ao ano passado. Porém, mesmo com a alta, o percentual está abaixo da inflação acumulada entre abril de 2016 e março deste ano, de 4,55%. Os pescados frescos foram os produtos que tiveram a maior elevação, correspondendo a 15,89%. Em seguida, está o vinho, com 9,96%, e o bacalhau, com 5,73%. Mas o equilíbrio pode vir dos demais produtos que compõem a cesta e estão com preços em queda, como a batata inglesa, que caiu 47,54%, a sardinha, que corresponde a 1,98%, e a couve, que caiu 0,18%. Mesmo com os preços subindo, o consumidor ainda consegue economizar. Basta fazer uma compra consciente e não exagerar na quantidade de comida, até mesmo para evitar desperdícios. Outras dicas para quem busca gastar menos é sempre comparar os preços em mercados diferentes e evitar ao máximo fazer grandes parcelas da compra. A pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia não inclui os ovos de Páscoa. E quem não abre mão do tradicional ovo de Páscoa terá que desembolsar um pouco mais este ano. É o que revela uma pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. Veja na reportagem de Roberta Rossi. Segundo o órgão, os preços dos chocolates em barras e bombons subiram 12,61% nos últimos 12 meses. Os aumentos dos preços de chocolate ocorreram mesmo com a desaceleração da inflação, que acumula 4,57% de alta nos últimos 12 meses. Ainda de acordo com a pesquisa, o consumidor ainda está cautuloso com os gastos e deve considerar que o valor do quilo do chocolate dos ovos costuma superar os de uma mesma quantidade de chocolate em barra. E faltando apenas três dias para a Páscoa, eu vim até um dos centros de comércio atacadista saber o que os consumidores estão achando dos preços este ano. Como é que você está fazendo este ano? Os preços estão melhores do que o ano passado? Eu achei um pouco melhor. E melhor você fazer do que você comprar já pronto. Está bem mais em conta. O preço está bem elevado, né? A gente está dando uma pesquisada aí para ver se arrumou um preço melhor aí. Os preços ainda estão um pouco além. É uma pena que a gente não possa esperar passar o domingo. Eu tenho certeza que na segunda-feira pelo menos 50% desse preço caia. Tem que correr atrás do prejuízo, porque a diferença é muito grande de uma loja para a outra. A gente veio aqui agora, acabamos de entrar, estamos dando uma pesquisada. E vai dar para comprar para todo mundo ou este ano vai ser só para os mais próximos? Mais próximos só, mais próximos. Sobrinhada mais próxima, os filhos só. Só para os mais próximos. Sogro, sogra, mãe vai ficar sem o ovo esse ano. Tem que conter custo no momento difícil que a gente está atravessando. Para a criançada e... Os menorzinhos. As crianças menores. Para fazer uma média aí, a gente compra, senão não dá não. Nem que maneirar. Mesmo em tempos de crise, o importante é não deixar a data passar em branco, mesmo se o ovo for pequeno, o que vale a intenção. Essas e outras notícias você encontra em nosso portal tvmaisabc.com.br. E a sexta-feira começou nublada e chuvosa em toda a região e o dia permaneceu da mesma forma. Agora vamos à previsão do tempo para amanhã. Em Santo André, mínima prevista de 17 graus e máxima de 25. Chuva a qualquer hora do dia ou da noite. Na capital, mínima de 17, máxima de 27 graus. Também chove a qualquer hora do dia ou da noite. No litoral, nas cidades de Santos, Guarujá e Bertioga, o tempo oscila entre 22 de mínima e 27 de máxima, mas o sol aparece entre nuvens e não tem previsão de chuva. Já no interior, na cidade de São José dos Campos e Jacareí, a previsão é de 18 graus de mínima e 30 graus de máxima, com previsão de muito sol. E mesmo com esse tempo, muita gente já pegou a estrada ontem e hoje também. E por ocasião do feriado, a Polícia Rodoviária começou ontem a Operação Semana Santa com reforço de policiamento nas rodovias federais de todo o país. As ações vão até às 23h59min de domingo, dia 16. Durante este período, policiais rodoviários federais irão se concentrar na fiscalização dos trechos com maiores índices de acidentes e crimes, de acordo com estatísticas da corporação. A operação pretende construir ainda para diminuição do número em mortes em acidentes. Também serão realizadas ações operacionais direcionadas ao combate à criminalidade. Durante os quatro dias de operação, a Polícia Rodoviária Federal contará com mais de 2 mil viaturas, quase mil motocicletas, 2.700 aparelhos de bafômetro e 200 radares portáteis. Você confere no próximo bloco Entrevista com o Bispo Dom Pedro Carlos Cipollini, Agenda Cultural para o Fim de Semana de Páscoa e ainda uma matéria sobre as mudanças no Sabina Parque Escola do Conhecimento. Não saia daí, o J Mais ABC volta em instantes. E por ocasião da Páscoa, feriado santo para os católicos, recebemos nos estúdios do J Mais ABC, o Bispo da Diocese do ABC, Bispo Dom Pedro Carlos Cipollini. Boa noite, Bispo. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença aqui. Obrigado pelo convite para estar aqui. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos os telespectadores da TV+. Estamos aqui celebrando mais um dia santo. Para nós, católicos, a Páscoa é um dia maravilhoso. Então, é uma alegria poder falar disso aqui. Bispo, qual é a melhor definição da Páscoa para os católicos, pelo menos? Olha, a Páscoa, na verdade, ela tem uma origem no judaísmo. É uma festa judaica em que se celebrava a passagem para a primavera. Então, a festa de alegria. E a palavra Páscoa quer dizer passagem. Os judeus festejaram a Páscoa na passagem da escravidão do Egito para a liberdade. E era uma festa comemorada todos os anos. Jesus era judeu. Ele comemorava essa festa. E foi justamente durante essa festa que ele morreu na cruz na sexta-feira e ressuscitou no dia da Páscoa. Então, a Páscoa, para nós, cristãos, ela significa a passagem da morte para a vida. Então, da morte física que Jesus teve para uma vida totalmente maravilhosa e transformada. Mas também da morte do pecado, do mal, para a vida nova, da alegria, da graça, do bem, da realização da pessoa. Então, Páscoa é passagem. Perfeito. E qual o significado da Sexta-feira Santa? Para quem nos assiste hoje, por acaso, é justamente a Sexta-feira Santa. Então, qual é o significado? Nós temos a Semana Santa. Então, toda essa semana é uma semana na qual nós, católicos, refletimos e vivemos a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E dentro dessa semana tem o Tríduo, os três dias santos. Que é a Quinta-feira, a Sexta, o Sábado Santo, terminando esse sábado com a Vigília Pascal, a ressurreição de Jesus. Então, a Sexta-feira Santa é o dia em que Jesus morreu na cruz. Mas não é uma morte assim que nós devemos celebrar como uma tragédia. Mas é a morte da semente, né? Que cai na terra, mas germina. Ela morre, germina e depois nasce de dentro dela uma vida nova, uma planta nova. Então, é a morte e a ressurreição que não são separadas. É dois lados da mesma moeda, vamos dizer assim. E quais comemorações a Diocese programou para esse feriado? Olha, em todas as paróquias da nossa Diocese tem celebrações. Eu tenho andado por aí, nossa Diocese é grande. A Diocese de Santo André compreende todo o grande ABC. São 100 paróquias, 264 capelas, comunidades, igrejas. Então, as celebrações acontecem em todos esses lugares. E existe muita participação. Nós teremos em todas essas igrejas, na Sexta-feira Santa, às três horas da tarde, a celebração da paixão-morte de Jesus. Depois, à noite, na maioria das comunidades, acontece uma procissão, carregando Jesus, chamada procissão do Senhor morto. E rezando, o ano passado eu participei de uma muito grande, ali no Piraporinha, de Adema, e com chuva e tudo, o povo firme. Eu também me molhei e admirei bastante a fé daquele povo, que mesmo apesar de uma chuva intensa, caminhou sem debandar. Então, é uma demonstração muito bonita de fé. E também, no sábado, o dia é de reflexão. Nós não temos o dia inteiro muita movimentação. As igrejas permanecem fechadas, algumas abertas lateralmente. Elas permanecem fechadas, simbolizando Cristo, que no túmulo, está aguardando a ressurreição, e nós também. Mas, depois, à noite, tem a celebração da Vigília Pascal. É uma celebração muito bonita, a Festa da Luz, na qual se acende aquela vela grande, o Sírio Pascal, simbolizando Jesus, luz do mundo. Então, é muito bonito. Em todas as igrejas, à noite, se celebra, no sábado santo, esta celebração da Vigília Pascal. E depois, no domingo, os horários comuns de missa, em todas as paróquias. Perfeito. Agora, para a gente finalizar, o senhor poderia deixar uma mensagem de Páscoa, também de paz e de fé para todos os nossos telespectadores? Sim, a mensagem que eu deixo é aquela que Jesus diz a todos nós, Ele ressuscitado. A paz esteja convosco. Que nós não tenhamos medo. Estamos numa crise muito grande, as pessoas ficam inseguras, às vezes, até muitas pessoas se desesperam pelo desemprego tão grande que estamos vivendo, mas não devemos perder a esperança. Jesus está conosco, Deus está olhando por nós e nos conduzirá, certamente, através da nossa fé, a uma saída. Vamos nos unir. Em momentos de crise, como aquela que os apóstolos tiveram, quando viram Jesus morrer na cruz, é preciso a solidariedade, a união entre nós. Então, a mensagem de Páscoa que eu deixo é esta, que a paz de Deus esteja no coração de cada um. Que nós não tenhamos medo, mas tenhamos muita união entre nós para superar todas as dificuldades com a graça de Deus. E que vocês tenham todos uma boa e santa Páscoa. Passagem do medo para a alegria da presença de Jesus no meio de nós. Amém, Bispo. Muito obrigada mais uma vez pela mensagem e pela sua presença aqui. Muito obrigada e boa noite. Obrigado para vocês todos também. Boa noite. E se você não foi viajar, confira a programação especial que separamos para você gastar pouco e se divertir sem sair do ABC. Para os fãs de um bom rock and roll, a banda Corsos irá se apresentar no Sesc Santo André no sábado, dia 15, às 8 horas da noite. No repertório do show não faltarão clássicos como Correria, Agory, Discipline of Hate, Never Die, Good Silence, Raise Your Soul, Guerreiros do Metal, What Are You Looking For. O grupo é um dos principais em música pesada no Brasil. Já gravou os discos. Corsos ao vivo em 1985, Sonho Maníaco em 1987, Pay for Your Lies em 1989, entre muitos outros. Os ingressos custam de 6 a 20 reais e a indicação é de 12 anos. Enquanto isso, lá na casa da bruxa, a menina começava a dar trabalho. A quitanda é um lugar onde se vendem verduras, frutas e legumes. Na quitanda da mãe Joana, além de tudo isso, tem também uma planta raríssima, chamada rapôncio. João, o filho da mãe Joana, conta a história dessa planta misteriosa, que fez uma menina ser aprisionada, um príncipe se apaixonar, e envolve tranças, uma trança bem grandona. Neste domingo, dia 16, ao meio-dia, as crianças poderão se divertir com a peça Rapunzel na Quitanda, no Sesc Santo André. Os ingressos custam de 5 a 17 reais e a classificação é livre. Não demorou muito para que a bruxa, como todo dia fazia, chegasse e gritasse, Rapunzel, jogue-me suas tranças! E outra opção para você curtir o feriado em família é fazer uma visita ao Sabina, a Parque Escola do Conhecimento, em Santo André, que foi reinaugurado nesta semana. Confira mais detalhes na reportagem a seguir. No local é possível desfrutar do planetário e teatro digital Johannes Heppler, o mais moderno da América Latina, com capacidade para 230 pessoas e estrutura com sistemas de projeção ótico e digital, funcionando de forma sincronizada para reproduzir quase 6 mil estrelas pontuais, com brilho, cores e cintilações semelhantes ao da natureza. Além do planetário, a Sabina também oferece pinguinário, serpentário, aquário marinho, paleontologia, com réplicas de dinossauros e fósseis, periscópio, topógrafo, equipamentos de magnetismo e eletromagnetismo, entre outras atrações. Como forma de atrair maior público, foi criada uma entrada aqui pelo Parque Central. Dessa forma, as duas áreas passam a funcionar de forma integrada. Será possível a visitação de escolas de terça a sexta-feira, além de abertura ao público aos finais de semana e feriados. Uma das novidades da Sabina é o nascimento de quatro pinguins, sendo uma fêmea e três machos. Dois deles ainda estão sem nome e os munícipes podem ajudar a decidir como serão chamados. Foi aberto uma enquete na página oficial da Sabina no Facebook, onde os internautas podem escolher entre três opções de nome para os novos pinguins, que foram sugeridos pelos próprios trabalhadores durante a reforma. Carol, Flor e Manjuba são os nomes a serem votados para a fêmea, enquanto para o macho são Joanito, Amendoim e Sardinha. O Sabina está aberto ao público aos finais de semana e feriados, das nove e meia da manhã às cinco e meia da tarde. Já as sessões para o planetário são feitas em apenas dois horários, uma às onze da manhã para o público infantil e outra às três horas da tarde para o público infanto, juvenil e adulto. Crianças até cinco anos têm entrada gratuita. A Secretaria de Esporte e Turismo de São Caetano do Sul deu o pontapé inicial ao campeonato Bola na Rede de Futsal para alunos do Programa Esportivo Comunitário. A competição teve início na última quinta-feira, dia 13, e conta com a participação de aproximadamente 300 crianças. As partidas são realizadas no horário de aulas e para um melhor aproveitamento técnico, as categorias foram divididas de acordo com as faixas etárias, sub-8, sub-10, sub-12, sub-14 e sub-16. Cada equipe poderá inscrever 15 jovens atletas e os jogos serão realizados nos centros esportivos da cidade com a supervisão dos professores de futsal da SESTE. O campeonato tem a duração de três meses, sendo as partidas finais programadas para o início de julho. E se você é um adepto de corridas de rua, não pode perder nos dias 7 de maio em São Bernardo do Campo, 16 de julho em São Caetano e 24 de setembro em Santo André, o Circuito de Corrida ABC, uma parceria entre TV+, Jornal Destaque, Prefeituras Municipais e Federação Paulista de Atletismo. Você encontra mais informações sobre as provas no site www.ativo.com. Não fique fora dessa. E o J mais ABC desta sexta-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere a meia-noite-meia. Veja essas e outras notícias em nosso portal. O endereço você já sabe é o www.tvmaisabc.com.br. Uma boa noite, um ótimo fim de semana e uma feliz Páscoa a todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri